Nem vão ter gás lacrimogênio suficiente, como a gente disse. Nós fizemos a primeira etapa, que foi no dia 21 de outubro. No dia 21, nós fizemos apenas uma paralisação, uma greve geral, que era a paralisação de trabalho, para não se trabalhar, com uma parte complementar, que era a manifestação de repúdio em relação ao assassinato de Paulo Guambe e de Elvino Dias. A segunda etapa, dia 24 e dia 25, foi a etapa relativa ao lema contra os raptos, contra os sequestros, contra o gás lacrimogênio e contra as balas verdadeiras ao povo. Essa etapa já findou. A segunda etapa, hoje continuam alguns focos de manifestação, mas não era o dia, amanhã também saíram alguns pontos, vão continuar, mas a nossa ideia é que a terceira etapa da manifestação, porque são quatro, vai acontecer, vai ser anunciado na segunda-feira com detalhes. Deixem-me só dizer aqui duas coisas, ou três. A primeira, diziam que os nossos jovens que estão na rua, estão a vandalizar, estão a destruir bens públicos e privados. Agora está mais do que provado. Estão pessoas infiltradas nas nossas marchas, nas nossas manifestações, a fazerem a destruição de bens públicos e privados. Temos aí várias imagens, vários vídeos, de elementos da própria polícia, vestidos à civil, que estão a destruir lojas, estão a destruir barracas, estão a destruir empresas. Temos vídeos sobre isso. Temos a própria polícia, há um vídeo que se tornou viral, da polícia que estava a sair do BTR, ou do blindado, e ir a atacar uma loja de um cidadão nacional. Inocente. Tanto a própria polícia está a saquear, a própria polícia está a destruir bens públicos e privados. Isso deve ficar muito bem claro de que essa narrativa de que estão a destruir bens são pessoas infiltradas e é a própria polícia que está a fazer isso. Ponto número três. Ficamos sem internet ontem, a partir das 13 horas. Ficamos sem internet, bloquearam a internet, com aquilo que chama-se tecnicamente de redução ou diminuição da largura da banda larga. Redução da velocidade da internet, ou o apagão, como se diz. Bom, isso no âmbito da lei, a lei de imprensa, a lei de acesso à informação da nossa própria Constituição, fere aquilo que são as chamadas liberdades fundamentais, ou os direitos fundamentais dos cidadãos. O direito à acesso à informação, o direito à expressão. Estes direitos são direitos que não têm a ver apenas com o Sambique. A Declaração Universal dos Direitos Humanos já coloca estes direitos como direitos primordiais, fulcrais, direitos preciosos para um ser humano. Portanto, o direito à expressão, que é o direito que você tem de receber informações, ou a diversidade de informações, de opiniões, numa certa sociedade em que você está inserido. E o direito também de poder emiti-las no âmbito da lei. Esse é o direito à expressão. Foi cortado. E não pode aparecer nenhuma operadora, nem a Vodacom, nem a Emcel, nem a Movitel, ou qualquer outra que tenha direito, que tenha o privilégio ou competência para fazer a redução da banda. Não tem nenhuma competência para fazer. Nem o governo também não tem competência para fazer. Tem que ser uma entidade judicial, ou então o próprio Parlamento, que tem, por última instância, a competência exclusiva de decidir sobre limitação de direitos, ou por restrição de direitos. O governo, por si só, não pode tomar iniciativa de restringir ou de limitar o exercício do direito fundamental. Portanto, significa que o próprio governo está a cometer violação de direitos humanos. É uma violação de direitos humanos à limitação ou apagão da internet. O que isso significa? Quando há uma violação de um direito humano, nós podemos fazer uso da própria Constituição que diz que somos livres ou temos o direito de resistir a ordens ilegais. Vodacom, Emcel, Novitel tinham o direito e a obrigação de resistir, de rejeitar todas as instruções que eram para reduzir a banda larga, para reduzir a banda de internet para a população. Tinham a obrigação de o fazer. E chama a atenção as instituições de direitos humanos. É preciso que se processe o próprio Estado, é preciso processar essas três operadoras. Essas três operadoras ganham muito dinheiro com a população. Os megas estão muito caros. O valor do crédito também está muito elevado. A população nem sequer tem dinheiro para o efeito. Então, tem a obrigação de cumprir com os seus deveres como uma entidade econômica, como um agente econômico que tira, ganha dinheiro com as pessoas. Não pode restringir um direito das pessoas e ficar impune. da mesma maneira que se eu tiver, por exemplo, um chuna, se eu tiver, por exemplo, um crédito qualquer, quando chega a altura de pagar aquele crédito, eu pago. E se não pago, eu sou penalizado. Há multas, há juros. O que significa? Se eu falto a minha obrigação contratual com a minha operadora, eu sou penalizado. Então, se as operadoras faltaram ao seu direito, faltaram as suas obrigações com o povo, quem paga? Então, se as operadoras têm que ser processadas. O Estado tem que ser processado. Temos que entender quem são as pessoas que deram esta ordem de fazer o apagão na internet. Aqui houve crime, aqui houve violação de direitos humanos. É por isso mesmo que hoje, tomando a consideração que a própria população também tem o direito de resistir, tem o direito de desobedecer a desobediência civil quanto à violação de direitos, a população já está a dizer. mais um dia de apagão está aqui a correr a informação. Para mim, até mandaram muitas, muitas, muitas mensagens a dizer que mais um dia que a MCL, Vodacom, Movitel apagarem intencionalmente a internet. A população diz, sobretudo agora que está a manifestar-se, vai ter que recorrer à desobediência civil. Quer queimar as antenas todas, porque essas antenas estão onde? Estão nos quintais da própria população. E a população diz que vai colocar fogo nessas antenas. Se é para ficar sem internet, então vamos queimar as antenas. E a população ainda ameaça que vai queimar os balcões dessas empresas. A população ainda ameaça que vai queimar as direções distritais e provinciais do Ministério dos Transportes e Comunicações. A população ainda ameaça que vai colocar fogo nas delegações provinciais do Instituto Nacional de Comunicações. Não obriga o povo a ter que ir para vias radicais. Para que isso não possa acontecer, respeitem os direitos do povo. Respeitem as liberdades, os direitos fundamentais do povo. Não violem direitos do povo e depois quererem ficar impunes, quererem ficar numa boa, sem nada a vos acontecer. São empresas privadas, ganham muito dinheiro neste país, ganham milhões de dólares neste país, com o dinheiro do povo, não restringem os direitos do povo e depois pensarem que isso é tal e qual. esse é o problema que este país tem. Neste país é o Estado, são algumas entidades que acham-se no direito de violar a liberdade do outro e que nada lhe acontece. O município não trata das suas árvores na estrada, cai uma árvore sobre o carro do cidadão, mata o cidadão, o município não tem nenhuma obrigação. O problema foi daquele cidadão. o cidadão está a andar na estrada há um buracão que por negligência o município ou o Estado não reparou aquele buraco, não tapou o buraco, o indivíduo entra com o seu carro, estraga o seu carro, cria danos, fica ferido, não há nenhuma responsabilidade civil nem dos municípios, nem dos governos provinciais, nem do governo central. Não pode. Nós temos que entender que nós temos direitos. Nós temos que entender que temos direitos. Então, as operadoras fizeram o apagão e o povo tem que ficar tal e qual. O povo não pode reagir à paciência. Esta é a palavra sacramental aqui em Moçambique. Paciência. Violaram o nosso direito? Cortaram o janete? Ah, paciência. Hoje restabeleceram e aquilo que aconteceu ontem? Não há problema nenhum. As operadoras estão intactas. Não. Chama atenção organizações defensoras de direitos humanos. Devem ser processadas nessas entidades. Ainda estamos a falar no plano legal, no plano formal. Devem ser processados. O Estado deve ser processado. Se continuarem a fazer isto, o povo tem o direito de resistir. E essas medidas que o povo diz que quer implementar, que é para queimar todas as antenas, queimar os balcões dessas operadoras, queimar as direções do Ministério dos Transportes e Comunicações, queimar as delegações do Instituto Nacional de Comunicações, o povo tem o direito de o fazer. O povo está a levantar isso. Quem olha para os debates na internet vai ver que o debate é esse. Eu vou dizer que é um direito à resistência, um direito à desobediência civil. Quando as instituições formais viam os direitos dos cidadãos, tem que ser. Tem o direito também à população de resistir. E espero bem que tenham percebido o recado. Porque, digo sinceramente, Vodacom, Encel, Movitel, se voltarem a obedecer esse tipo de leis, esta manifestação vai passar também para se refletir exatamente na vossa infraestrutura digital ao nível do país. Está bem? Se vocês violam direitos do povo, o povo vai violar também os vossos próprios direitos. O povo vai violar o vosso próprio patrimônio. O povo vai violar o vosso próprio ativo. Se não querem, querem uma relação igual com o povo, querem uma relação de respeito mútuo, querem uma relação civilizada, então respeitem o povo para o povo também vos respeitar. Se não respeitarem o povo, o povo também não é obrigado a vos respeitar. É assim que nós estamos. É por isso que estamos a fazer a manifestação. Porque ao longo de 50 anos, o povo nunca foi respeitado. Ao longo de 50 anos, o povo foi defraudado. Ao longo de 50 anos, o povo foi humilhado. Ao longo de 50 anos, o povo foi burlado. Ao longo de 50 anos, o povo foi mentido. Ao longo de 50 anos, o povo foi enganado. Ao longo de 50 anos, o povo foi pisado. Ao longo de 50 anos, o povo foi humilhado. É por isso que, depois disto, no fim da pecada, o povo é obrigado a usar meios alternativos para se fazer ouvir, porque o povo está a clamar aqui, o povo está a dar um grito de socorro, que nós não votamos na FRELIM, nós não votamos no candidato da FRELIM. O povo está a clamar, nós não queremos mais raptos, nós não queremos mais sequestros, nós não queremos mais balas verdadeiras sobre nós, nós não queremos mais gases lacrimogêneos nas nossas casas, o povo está a clamar que nós queremos melhores estradas, nós queremos melhores escolas, nós queremos respeito, queremos segurança nas nossas vidas. O povo está a clamar, está a gritar, está a pedir e não se faz absolutamente nada pelo povo, enganos e enganos, ainda se rouba a própria vontade do povo. E o povo diz, clamamos tanto, choramos tanto pelas vias legais, agora temos que ir às vias alternativas para nos fazermos sentir. Esta que é a grande questão, esta que é a questão fundamental que está a acontecer agora. Então o povo está a optar por vias alternativas para se fazer sentir. O povo está a optar pelas vias alternativas para se fazer respeitar. Esta que é a grande questão que está sendo colocada aqui. Então, meus irmãos, em relação a isto, o que nós temos mais a dizer? Não temos mais nada a dizer. Hoje, era apenas para felicitar, pedir mais uma vez a toda a juventude moçambicana, a pedir mais uma vez a todos os moçambicanos que estão envolvidos nestas manifestações. Não vamos pilhar bens públicos e bens privados. Vamos respeitar aquilo que os nossos irmãos, com o seu esforço, construíram. Suas casas, os seus carros, os seus bens. Nós temos que respeitar, porque muitos deles foram aos bancos fazer empréstimos. Muitos deles acumularam poucas poupanças durante muitos anos. Muitos deles são os únicos bens que têm na sua própria vida e não têm mais. Bens públicos, bens privados, não vamos destruir. Vamos, pura, simplesmente nos manifestar abertamente. Vamos nos manifestar livremente. É isto que eu queria fazer este apelo. E pedir também ao Partido Frelim, pedir às Forças de Defesa e Segurança, pedir a quem controla o Estado. Não infiltrar pessoas no meio das manifestações para destruir bens, para depois acusar o povo. Se querem resolver este assunto, ouvi agora que o Partido Frelim diz que está aberto ao diálogo, querem resolver este assunto, então vamos pela via do diálogo. Querem resolver este assunto, vão pelas vias legais, acolhedoras de inclusão e de se ouvir de forma civilizada. Não usem meios subversivos de infiltração, de manipulação, de propaganda subversiva contra o próprio povo. Não vale a pena fazer isso. Porque foram os métodos que foram usados ao longo de 50 anos. É bom abandonar esses métodos. Vamos agora responder aos anseios do povo. É isso que o povo quer. Queremos diálogo. Queremos discutir aquilo que o povo quer. Vamos ver o que é que se tem que fazer para que o povo, de facto, sinta alívio na sua dor. Sinta alívio no seu grito de socorro. E eu já digo algumas coisas. Uma das coisas que nós temos que fazer para ir a esse diálogo. Ponto número 1. Nós, os votos, não se negociam. Os votos contam-se. Onde é que estão os editais do Partido Frelim? Onde é que estão os editais dos órgãos eleitorais? Temos que começar por aí. Onde é que está o verdadeiro voto popular? O próprio Carlos Matosinho reconhece que, afinal de contas, anunciou resultados com base em dados falsos, cheios de irregularidades. Dados fraudulentos. Mas disse que não tinha tempo para corrigir. A própria Comissão Nacional de Eleições reconhece e confessa que usou dados fraudulentos, dados falsos, para indicar os resultados. Então, temos que começar por aí. Temos que tratar os dados, que é verdadeiros. Temos que tratar a verdade eleitoral. Ponto número 1. Ponto número 2. Temos que corrigir a errada histórica que foram cometida neste país. O Estado não pode ser mais partidarizado. Temos que despartidarizar o nosso Estado. O Estado não pertence a um partido. O Estado não pertence a um grupo. O Estado é apartidário, é imparcial, é objetivo e é para servir o povo. O Estado não pertence a nenhum partido. Temos que acabar com isso. Remover a ditadura partidária dentro do Estado. Ponto número 4. Nós temos que implementar a questão da ideia que eu apresentei, que vi que todos os outros candidatos imitaram, que é a chamada descentralização fiscal. Onde se exploram os recursos, a maior parte dos impostos ou dos benefícios fiscais devem ser canalizados para o desenvolvimento local dos distritos e das províncias. Temos que resolver o problema do emprego dos jovens. Temos, na minha opinião, neste quinquênio, estabelecer pelo menos 3 milhões. 3 milhões de casas de habitação para os jovens. 3 milhões. É possível. No mandato. Temos que estabelecer pelo menos 500 a 600 milhões de dólares para financiar a iniciativa de projetos dos jovens. Temos que fazer isso. Propor os jovens que não têm emprego hoje apresentarem projetos. Serem financiados e crescerem. Serem financiados e eles próprios serem dinamizadores da economia. Terem a sua habitação. Isso é possível. Temos que definir essas metas. Metas para a habitação para os jovens. Metas para financiamento dos projetos juvenis. Temos que definir isso. É isso que tem que ser negociado. E é isso que nós queremos negociar para a nossa população. Porque é um clamor. É um anseio. É a dor. É o grito de socorro que está entalado na garganta das pessoas. Então é isto que tem que ser o principal foco das negociações. Principal foco do diálogo. Então é isto que tem que ser feito. E não exatamente agora andar a usar a força contra a população. Já viram? Está mais do que claro. A polícia não tem efetivo. A polícia não tem efetivo para a população. Não andar a matar pessoas. Estão a matar pessoas. Tem outra coisa, outra condição também. Tem que se libertar todos que estão detidos agora. Outra condição é que é preciso fazer funerais condignos para as pessoas que a própria polícia matou. E é preciso indemnizar todos aqueles que foram mortos no âmbito dessas manifestações. É preciso indemnizá-los, todos eles. É preciso tratar dos feridos. E isto é obrigação do Estado. Porque o Estado fez uso abusivo e criminoso da sua força. E isso tem que ser feito. São essas coisas que quisermos sentar à mesa das negociações. Isto tem que ser feito. O povo que andaram a matar tem que ser indemnizado. O povo que andaram a ferir tem que ser tratado e indemnizado. Temos que fazer isto. Temos que dar garantias destes jovens que não têm casa que vão ter casa. Temos que dar garantias aos milhares de jovens que não têm oportunidades, não têm negócios, não têm projetos. Porque se não tem o cartão de um partido, não pode ter oportunidades. Temos que acabar com isso e irmos para uma nova fase. Estipularmos budget para financiar os jovens, independentemente do partido em que pertencem. Isto é o que nós temos que fazer no futuro. É isto que o povo quer. É isto que o povo quer. Então, se nós formos à mesa do diálogo sem resolver isto, este diálogo é um diálogo inútil. Porque eu não estou preocupado em entrar para resolver os problemas do meu próprio estômago, não. É por isso que agora sacrifiquei tudo na minha vida. Para estar na condição em que estou. Sacrifiquei as minhas consultorias. Sacrifiquei os trabalhos de assessoria. Sacrifiquei o emprego chorudo que me deram ainda pouco tempo antes disto. Sacrifiquei a minha própria família. Sacrifiquei a minha própria segurança física. Sacrifiquei toda a minha vida para fazer esta luta. Então, não é por causa de dinheiro que eu estou aqui. Então, o que tem que ser feito são estas coisas para beneficiar este povo. Para normalizar este país. Para acabar com a ditadura sobre este país. Acabar com os assassinatos. Acabar com as perseguições políticas. Temos que construir um governo de unidade nacional. Agora, aproveito até felicitar o presidente Arnão. Fez agora um pronunciamento muito interessante. E eu acho... Felicito o presidente Arnão pelo pronunciamento que fez. Felicito o presidente do MDM que juntou-se até, em certa medida, as próprias marchas. Esteve muito ativo no funeral do Elvino Dias e do Paulo Guano. Felicito o presidente da Nova Democracia também que está-se a posicionar muito bem. Felicito também o presidente da Revolução Democrática. Perdoa-nos outros partidos que eu não mais deixo. São os presidentes de partidos que eu tenho visto a sua ação no terreno. Os seus pronunciamentos públicos. Então, temos condições aqui. Nós também como oposição formamos uma frente única. Com os mesmos ideais, eu lutar para este povo. É uma vez de andarmos divididos e cada um a ser, digamos, cooptado pela Ferlima. A Ferlima dar uma mala de dinheiro aqui, dar uma mala de dinheiro ali, não sei o que. Não pode. Temos uma oportunidade aqui. Temos eleições fraudulentas. Temos eleições burladas. Então, toda a nossa oposição, com os pronunciamentos que fizemos, vamos nos juntar numa única linha. Vamos mostrar que nós estamos dependentes do dinheiro. Vamos mostrar que nós estamos corrompidos. Então, vamos ter a mesma voz. Vamos fazer uma comunicação conjunta. Vamos fazer um comunicado de imprensa conjunto. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso conjuntamente. Então, de parabéns a todos os presidentes dos partidos, concorrentes. Estão a ter uma atitude perfeita. Eu aproveito em público felicita-los. E dizer que estou totalmente disponível para fazermos essa luta juntos, esta caminhada juntos, para salvaguardarmos a verdade eleitoral, para salvaguardarmos o nosso povo, para defendermos os direitos fundamentais do nosso povo. Estamos todos disponíveis para isso. Então, meus amigos, era isto que eu vim aqui hoje partilhar convosco e dizer, hoje, sábado, amanhã, domingo, são dois dias, para quê? Para a recuperação, para o reagrupamento. Portanto, aqui eles têm os seus negócios, vão ver os seus negócios, tem que ir à igreja, aqueles que querem descansar um pouco, como se diz na nossa linguagem aqui, para puxar o ar. Vamos puxar o ar. Segunda-feira, não estou aqui a dizer, vou anunciar as medidas da terceira etapa da manifestação geral e nacional. E que vai ser uma medida muito mais dura do que a primeira. A primeira foi soft. A segunda, aumentamos um pouco o escalão. A terceira vai ser muito mais dura, muito mais pesada. Tem que respeitar o povo. Como eu disse, a frelimo deve ficar de joelhos perante o povo. Não vou usar outra linguagem, é isso mesmo. A frelimo deve ajoelhar perante o povo. Porque o povo é a soberania. Se o povo é a soberania, todos nós temos que nos ajoelhar perante a vontade do povo. Perante a vontade do povo não temos que usar armas. Perante a vontade do povo não temos que prender pessoas. Perante a vontade do povo não temos que disparar. Temos que nos ajoelhar, obedecer, respeitar e acatar a vontade do povo. A frelimo nunca fez isso. Nunca aprendeu a ser humilde. Nunca aprendeu a respeitar a vontade do povo. Sempre fez as coisas como bem quer. Querendo como não, como dizem. E isso vai ser feito doa a quem doer. Essa é a cultura. Cultura frelimista é essa. Doa a quem doer. Vamos fazer como queremos. Isso agora acabou. Como diz a Anambula, Anamalala. Chegou o fim de haver esse tipo de pronunciamento arrogante, ditatorial, inflexível contra o povo moçambicano. Há haver humildade. Todos nós temos que trabalhar para aquilo que o povo quer. Nós devemos traduzir a vontade do povo como dirigentes, como políticos. É para fazermos o que o povo quer e não o que nós queremos. Não o que os nossos colegas do partido querem. Não os nossos companheiros, camaradas e por aí fora. Não. Temos que fazer o que o povo quer. Chegou a altura. Chegou a hora de se fazer a vontade do povo. Chegou a altura de se ouvir o povo. O povo vem gritando há 50 anos. Chegou a altura de ouvir-se o que o povo quer. Fazer-se a vontade do povo. É isso que nós temos que fazer. Por isso, meus amigos, na segunda-feira vou anunciar. Agora só vou darmos mais ou menos o quadro geral. A terceira etapa. Já fizemos a primeira. Já fizemos a segunda. Vamos fazer a terceira. De fato, depois a quarta. Na terceira etapa das medidas da greve geral e nacional, que vamos anunciar na segunda-feira. Essa etapa nós vamos subir em escalão. É uma etapa que vamos envolver 4 milhões de moçambicanos. Vai ser 4 milhões de moçambicanos. Agora aviso, aproveito agora a dizer ao povo moçambicano. 4 milhões de moçambicanos, a partir da terceira etapa, vão estar envolvidos nas manifestações. Portanto, vai ser numa dimensão incrível o que vamos fazer a partir da próxima semana. Vão ser 4 milhões de moçambicanos nas manifestações. Como é que isso vai ser feito? Se é via internet, se vão estar na marcha, se vão estar... Isso agora não vou dizer. Na segunda-feira vou detalhar esses assuntos. Mas a verdade é que vamos entrar numa dimensão muito grande. Numa dimensão de massa esmagadora, a partir da terceira fase, que vamos anunciar na segunda-feira, como é que isso vai ser feito? Qual é o método? Como é que vamos atuar? Mas vamos ter 4 milhões de moçambicanos. Veja só, o exército moçambicano tem quantas pessoas? 20 mil soldados por aí. A polícia moçambicana tem quantas pessoas? Não chegam a 100 mil. Então, se juntarmos o exército, se juntarmos a polícia, vai dar aí, no máximo, no máximo, 50 mil pessoas. Então, 50 mil pessoas para 4 milhões. Estão a ver a diferença? Daí que eu digo, aproveito agora e dizer à polícia, por favor, abstenham-se de andar a disparar sobre o povo. Abstenham-se de disparar sobre o povo. Baixar as vossas armas, eu já disse. São livres de resistir a ordens legais. Baixem as vossas armas. O que nós queremos fazer com a polícia? Obedeçam ao comando do povo. Nós, daqui a pouco, temos um novo governo em Moçambique. Este governo que atira sobre o povo, mata o povo. Está no fim. Então, não obedeçam um governo que já, praticamente, é uma muralha sinistrada. É um governo que já está na ruína. Apenas está a fazer a última resistência, como um búfalo ferido. Mas este governo não tem hipótese. Já acabou. Então, não vale a pena obedecer a um governo em decadência. Nós estamos a ir para uma fase de verdadeira democracia. E estes polícias, o que nós queremos dizer? Vocês, polícias, militares, eu já disse várias vezes, ajudem-nos a implementar o projeto que é válido. Para vossas vidas. Queremos instituir o subsídio de saúde. Vocês já andam doentes. Expõem-se a muitos riscos. Mantém-se seguro de saúde. Que nos dá assistência médica, assistência medicamentosa gratuita. Tanto no setor público, como no setor privado. A partir do Estado. É o que nós queremos fazer com as polícias e com os militares. Nós queremos introduzir o subsídio de risco. Vocês estão constantemente expostos ao risco. Têm que ter um subsídio específico de risco. Queremos introduzir também bolsas de estudo específico para os nossos filhos. Queremos introduzir uma coisa que chamamos de subsídio de localização. Para a polícia. Polícia, se está na cidade ou se a polícia está em um distrito. Isto tudo conta para a polícia. E também, por que não? Queremos instituir na própria polícia a capacidade da própria polícia formar-se durante o período em que está trabalhando. Está de melhor formação e qualificação para a polícia. Para subirem de nível, subirem de qualificação. E poderem ter melhores salários. É isto que nós estamos a trazer, o pacote que nós queremos. E queremos uma polícia que sirva ao Estado. Não queremos mais uma polícia que sirva a partidos. Queremos acabar com isso. É por isso que queremos um governo em que todos os partidos que eu mencionei têm que estar lá. Queremos um governo que a nova democracia tem que estar. Queremos um governo que o MDM tem que estar. Queremos um governo que a Rename tem que estar. Queremos um governo que a Cade tem que estar. Queremos um governo que o Podemos tem que estar. Então, é isto que nós queremos. Eu passo o governo que nós queremos. Estes têm que formar os 100 que serem os ministros, os secretários de Estado, se ainda existir, mas queremos acabar com isso também. Estes é que têm que ser os próximos dirigentes. Dirigentes em que toda essa diversidade de partidos faça parte. A sociedade civil também. Há muitas organizações da sociedade civil com experiência, com pessoas qualificadas, com pessoas com grande capacidade acadêmica profissional. Então são esses que queremos também façam parte do próximo governo. Não queremos esse tipo de CME cheio de partidos. Não. Queremos uma CME de pessoas sérias. Queremos votação eletrónica. Não queremos um voto que é preciso andar a correr com urnas de um lado para o outro. Temos que acabar com essa escolha de correr com urnas. Queremos votação eletrónica para o futuro. Queremos acabar com um Conselho Constitucional que é partidário. Temos que acabar com os partidos dentro do aparelho do Estado. Queremos gente profissional, juízes profissionais. Queremos que os magistrados, os procuradores, os juízes, sejam independentes do poder político. Que não tenham que depender do Estado para ter a sua casa protocolar. Depender do Estado para ter a sua viatura. Depender do governo para ter a sua guarda pessoal. Não. E isto deve ser feito de forma autônoma. O poder judicial vai gerir o seu orçamento de forma independente. Você não vai precisar do poder executivo. Acabar separar as águas. Aquilo que é o poder executivo, aquilo que é o poder judicial, aquilo que é o parlamento. Temos que separar isto e funcionar. Um país a funcionar normalmente. É isto que nós queremos para o futuro. São polícias, militares, que são ousados hoje pelo Partido Frelimo. São humilhados porque este chefe vai ser de um partido faz e desfaz. Não queremos isso. Queremos acabar com isso. Queremos um país normal. Não queremos mais empresários que são perseguidos, chantageados, porque têm que dar 100% a um dirigente. Têm que estar toda hora as finanças, autoridade tributária, alfândegas, a cair em cima dos empresários porque querem um refresco, porque querem esse suborno. Nós queremos acabar, limpar o nosso Estado disso. Funcionar normalmente. É empresário, é empresário. Paga impostos, o Estado acabou. Não precisa pagar a ninguém. Não precisa de chantagem com ninguém. Temos que acabar com isso. Queremos corrupção zero no nosso próximo governo. Queremos acabar com as chantagem. Andar a raptar empresários para chantageá-los, para ficar com o dinheiro dos empresários. O próprio Estado é tornar-se um Estado vigarista, um Estado criminoso, um Estado da máfia. Um Estado raptor. Não queremos isso. Temos que acabar com isso. É por isso que dissemos que os raptos, sequestros, prometemos em um ano acabar com os raptos e sequestros. Terrorismo, capo delegado, já dissemos que em um ano é possível acabar isso tudo. Já apresentei, não quero aqui voltar a falar do manifesto eleitoral, mas já apresentei quais são os métodos, quais são os passos para acabar com o terrorismo em um ano. Quais são os passos para acabar com os sequestros e os raptos em menos de um ano. Isso eu já expliquei, já falei demasiado sobre isso. É isso que nós queremos. Em Moçambique, é possível termos um Moçambique livre, próspero. Temos um Moçambique com melhor qualidade de educação e de saúde, que temos melhores estradas, melhores pontos, melhores infraestruturas. É possível, mas temos que mudar. A África do Sul está a dar um bom exemplo. Hoje em dia, o governo sul-africano é um governo multicolor. É por isso que há respeito. É por isso que a justiça funciona. É por isso que as procuradorias funcionam. Os juízes são independentes, são respeitados. Os direitos humanos são respeitados. O governo sul-africano não faz abusos hoje. Então, é isto que nós queremos para Moçambique. É este projeto que a gente tem para Moçambique. Portanto, o Partido Fariba não pode cortar os sonhos dos moçambicanos. O Partido Fariba não pode destruir os sonhos dos moçambicanos. Ainda por cima, roubam os votos e ainda não querem que seja implementado um programa para levantar o país do abismo. Então, nós não vamos aceitar isso. Vamos lutar até as últimas consequências. Segunda-feira, já disse, vamos anunciar a terceira etapa em que vai envolver quatro milhões de moçambicanos em manifestação. Vai ser uma etapa muito difícil. Digo, não tem hipótese. A Fariba vai ter que dobrar os joelhos perante o povo. Vai ter que dobrar os joelhos perante o povo. Vai ter que fazer a vontade do povo. Não tem hipótese. Os blindados que têm, os quadrões da morte que têm, o gás lacrimogênio que têm, as máfias que têm o contrabando, que têm os assassinos, que têm os mercenários que o contratam, não vão ser suficientes para quatro milhões de moçambicanos que vão sair com o mesmo objetivo. Como? Vou explicar na segunda-feira como é que isso vai ser feito. Mas não há hipótese. Se neste momento já estão a sentir, já estão a sentir aflição a partir da próxima semana, vai ser, vai ser muito mais difícil. E pesadíssimo. Chegou a altura do povo tomar o poder. Chegou a altura do povo tomar o poder. Então, eu resumo. Para que eles estão entrando na live agora, segunda-feira vamos anunciar a terceira etapa das manifestações gerais nacionais, que vão envolver quatro milhões de moçambicanos. Portanto, vai ser uma etapa extremamente difícil de ser parada, não há de haver gás lacrimogênico, nem balas, nem blindados, nem esquadrões de morte, nem mercenários, nem assassinos contratados fora do país, no Zébá, no Malaua, onde quer que seja, não vão ser subsídios. Quatro milhões de pessoas determinadas vai ser mais do que suficiente. E este povo, os quatro milhões que eu estou a falar, vão estar capacitados e autorizados para o seu direito de autodefesa. Se forem atacados, este povo também vai atacar. Quatro milhões de pessoas vão estar envolvidos a partir da próxima semana. E, mais uma vez, operadoras, Movitel, MCL, Vodacom, cuidado, mais um apagão, o povo diz que vai queimar todas as antenas, todos os balcões. Não obriguem o povo a entrar por essa via. Fala-se de vandalismo, mas se esquece o vandalismo que se faz com o povo. Se você dispara para alguém, se você lança gás lacrimogênico para inocentes, isso é um crime. Não esperes que te responda com flores e beijinhos. Vão responder também com violência violência dentro do direito legítimo da autodefesa. Está bem? Então, por favor, era isto que eu tinha para informar hoje. Foi um grande prazer estar aqui a falar com vós, apesar de todas as restrições em que estou envolvido, apesar de toda a perseguição em que estou, todo o risco de vida que estou a correr. mas deixa-me aproveitar explicar uma coisa. Há quem diz que o Venâncio não está nas ruas com o povo, o Venâncio como está a ser assassinado, o Venâncio fugiu. eu não fugir. Eu estou a fazer um exercício de precaução, de garantir a mínima segurança. Por quê? Porque eu tenho que continuar a ter capacidade de poder apresentar aquilo que são as medidas para lutar pelos direitos deste povo, para liderar este movimento de manifestações. e eu penso que me lidero estando vivo e não estando morto. É por acaso que em todos os movimentos nacionalistas, veja, por exemplo, o movimento da Frelim. Onde é que começou? Começou todo fora do país. Todos eles foram fora do país. O Monjano não estava aqui no país. Samora Machel também deve sair do país. Joaquim Chissano saiu do país. Marcelino dos Santos saiu do país. Mariano Mazzini saiu do país. Paxinuapa saiu do país. Todos eles estiveram fora do país. Não estiveram em Lourenço Marques com cartazes a levantar e a dizer à polícia da PIDE colonial que é para eu não vou fugir matem-me lá estou aqui. Nenhum deles foi suicida. Todos eles estarão fora do país. Se formos para Angola também é a mesma coisa. Agostinho Neto o próprio João Lourenço que agora é presidente e tantos outros o Nino Carrilho e tantos outros estiveram fora do país a prepararem-se e a fazerem a luta fora do país. não é porque eram cobardes é que eles precisavam conservar a sua vida física para fazer o combate. Portanto, não é assim. Por exemplo, eu sou cristão e eu acredito profundamente no poder de Deus de nos libertar mas não vou pegar em mim e lançar-me em frente de um carro na estrada e dizer que Deus liberta Deus faz milagres isso é loucura. Eu não vou agora colocar-me em frente das balas e dizer que as balas não vão fazer nada porque eu confio em Deus. não é assim tem que ter precaução. Aliás, mesmo Jesus Cristo em alguns momentos de perigo também desviou-se do perigo não é? Não restam dúvidas. Portanto, era essa a explicação que eu queria dar eu acho que sirvo melhor vivo do que morto. Não tenho medo não ando com medo mas estou a precaver-me para poder lutar melhor para o meu povo. Ok? Muito bem meus amigos até segunda-feira o dia do anúncio de como é que os 4 milhões de moçambicanos vão atuar para fazermos a última investida a última investida o golpe final para que de uma vez por todas a gente acabe com a tirania em Moçambique. É possível. Muitos povos acabaram com a tirania nos seus países chegou a vez dos moçambicanos acabarem com a tirania também que está em Moçambique. Ok? Um forte abraço para todos. Beijo e tchau! e tchau! e tchau! e tchau! e tchau!